Hoje vamos mostrar o iCloud, um serviço de armazenamento na nuvem da Apple que permite você armazenar seus e-mails, contatos, calendários, lembretes, páginas do safari para não comer sua memória interna, notas, Facebook, compartilhamento de fotos, documentos de dados e ver iPhone. Vamos mostrar para vocês aqui, esse é o iCloud, é o serviço de armazenamento na nuvem da Apple. A conta gratuita, é a conta que você não precisa pagar a assinatura, só traz gratuitamente 5 GB de armazenamento, podendo ser expandida. Vocês vão ingerir esse armazenamento. Este Ipone, Ipone de Tiago, o iCloud faz automaticamente backup de todos os seus dados. Eu já botei automaticamente para fazer backup do meu iPhone antigo, que eu não tenho mais, e do meu iPhone que eu já fiz o rolo da câmera 188. Ele também faz backup, olha lá, o tamanho do próximo backup. O iCloud faz backup automaticamente dos seus dados, quando você permite, é claro. Vocês vão alterar plano de armazenamento? Vou ser 5 GB gratuitos, podendo se expandir para 10 GB por 20 dólares ao ano, 20 GB por 40 dólares ao ano, e 50 GB por 100 dólares ao ano. Lembrando que também é possível armazenar aplicativos nas nuvens. Eu não sei como faz isso, mas tem como. Tem, que eu já vi no YouTube. Tutoriais. Aqui são os aplicativos que eu já instalei. Também é movível ao iCloud, mas eu não sei como que faz. Se alguém souber, por favor, digite aí no comentário. Este é o serviço de armazenamento da dúvida Apple. Quando você tem o iOS 5, ele já aparece automaticamente aqui. iCloud.